Firmarão, deixa que eu me preocupe muito. Eu quero, neste final de séculos, levantar uma igreja poderosa, que sacunda essa nação. Símbolo na presença do meu pai, que está no coração do meu pai. Vocês têm muito defeito, mas perto dos outros não é nada. Eu quero fazer dessa nação, um anancial de vida pelos quatro cantos. Essa noite eu estou falando com vocês. Se levar a sério, você será uma coluna. Verás o que eu vou fazer contigo, diz o Senhor. Glória a Deus. O Senhor dá o dom, viu, Samuel? Eu ia dizer isso, depois saí. Dá o dom, a gente diz, qual é o dom? Falou língua. Eu queria falar línguas. Eu achei bonito, não é? Ibarraim, eu quero derramar do meu espírito, neste Estado brasileiro. E daqui sairão homens e mulheres. Por toda a América do Sul, levando o poder do meu espírito. Tá na hora, em síntese. Eu sou o Senhor que falo convosco, diz aquele que era, é e o será sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu estava lendo a Bíblia, o Senhor disse, essa noite vai ser o capítulo 2 de Atos. Glória a Deus. Glória a Deus. Prodígios e maravilhas. Amém. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. 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 Pode falar alto. É isso que eu estou no meio de vocês, para abençoar todo aquele que vem a mim de maneira alguma, eu estarei fora. Eu quero fazer em vocês fonte de vida, fonte de poder, fonte de graça, para que essa cidade possa incendiar todo nesse estado, nesse estado, nesse estado, do Rabá-xá-de-cã, e daqui, sairá para toda a nação, o fogo do Espírito. Eu sou o Senhor, e cara a cara, falo com vocês, nesse exato momento, como era no primeiro século. aleluia, aleluia, a glória, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, aquele que te redimiu, e quer fazer de ti, fonte de vida, eu sou o Senhor. eu vou queimar. Aleluia. para a senhora. Amém. Chaves. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Desde manhã, parece que eu estou queimando. Glória a Deus. É, Marisa, o que é que é João? Eu não sei, parece que eu estou voando. Aleluia. Eu estava orando, o Senhor disse, diga para os irmãos que o fim está chegando. O fim está chegando, não, o fim chegou. Nós estamos nos últimos dias que antecede a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o Senhor. Irmãos, o Senhor disse, diga para o povo. Leva a mão, assim, no teu coração. Guarda no teu coração isso que ele mandou dizer. Vocês vão fazer, parte da primeira leva que vai subir. Dura Baxutogô, vai haver o maior remoliço santo, Himaham, no planeta Terra. E negou Tapanigam, nos quatro cantos. E terram, desse planeta. No novo robo, levantarei grudas que me buscam, que serão cheios da minha casa. Aleluia, e o próprio Senhor, o nome é sobre todo nome. Esse é o nome de Jesus Cristo, nós amamos. E nós amamos. Nós amamos. Ele sabe que nós amamos. Faz assim com as mãos. Jesus, Jesus, unge as nossas mãos. Jesus, E hoje em diante, onde a gente for, que a gente tocar com as mãos, as pessoas serão curadas. Porque nós pertencemos a tua creme, a tua casa. Nós queremos te servir. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Estrego uma mão na outra e cumprimenta o teu irmão. Olha o que eu recebi, faça pra ele também. Você também diga. Amém, amém, amém. Deus poderosamente te abençoe, menina. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus abençoe poderosamente. Que Deus abençoe a mão aqui, ó, poderosamente a todos vocês, mas. Amém. 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 A sua família também. A sua família também.